São mais um garoto, né? Depois do Naves, 45, vem aí o Fabinho, 35, volante também, 20 anos, está entrando no lugar do amarelado Gabriel Menino. Ó o toque lá no comando, tira Gustavo Gomes. Scarfa. O mesmo da partida. O Caioba. Nessa lista do Tite de convocado, servindo a seleção brasileira. Mas tira sim um pouquinho da pressão, ninguém gosta. Faz um bom jogo e hoje o Palmeiras não é o mesmo de outras partidas. Tão atenção, quando chega, chega com perigo. O Brasil pula para a ponta, isolada do campeonato Palmeiras. Veiga, toca, Palmeiras tenta controlar o jogo. Tida do Scarfa, né? O grande garçom do Palmeiras nas duas últimas temporadas. O arco que ele coloca na bola, né? Olha só, ela vem atravessada para o Rony com o desvio, dominou no peito. Fala difícil para o Rony receber. Fabinho. Mais apreensivo. Gustavo Gomes, tira para o Palmeiras. Sai jogando mal. O empate também está invicto, auxiliar da Abel Ferreira mais uma vez como treinadora. Palmeiras. A duesta. Rodrigo Fernandes limpa. Devolveu para o Pires. A jogada fica... Scarfa. Palmeiras com a bola no pé. Fabinho Atravessa. Tchau, tchau.